O governo federal encaminha hoje ao Congresso Nacional a reforma administrativa. Vamos então ao Palácio do Planalto, Glauco de Queiroz tem as informações pra gente. Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, o Diário Oficial da União traz hoje um despacho do Presidente da República que encaminha ao Congresso Nacional o texto da proposta de emenda constitucional da reforma administrativa. Agora pela manhã, o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, o Caio Mário de Andrade, considerar uma entrevista coletiva aos jornalistas para dar detalhes sobre esse assunto. A coletiva será por videoconferência. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, a proposta será focada em meritocracia, ou seja, não vai mexer no atual regime dos servidores, somente dos futuros concursados. Entre os pontos já adiantados pelo governo está a redução do número de carreiras e aumento do prazo para o servidor atingir a estabilidade. E para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a reforma sinaliza o compromisso do governo com a responsabilidade fiscal e também com o enfrentamento da crise econômica provocada pelo novo coronavírus. Renata. Obrigada Glauco pelas suas informações.